Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um balão. Aqui tá o molde do balão, vou deixar na descrição do vídeo o tamanho certinho. Aí esse moldezinho aqui eu recortei, olha como é que ficou recortado direitinho. E agora eu vou recortar essas outras partes aí. Aí vocês vão fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, recortar tudo direitinho, bem rapidinho, pra ficar bem legal o nosso balão. Então, gente, aproveita que você já está aí assistindo o vídeo, deixa o like aí no vídeo. Não esquece também, gente, de ativar o sininho de notificações pra receber vídeo toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificaçãozinha do vídeo, tá bom? Aí, gente, ó, depois de cortar tudinho, bem facidinho de fazer, eu vou pegar umas folhas de EVA, pode ser qualquer cor, tá? Eu vou fazer um balão aqui bem colorido e eu peguei essas folhas aqui de EVA que eu vou utilizar elas, ó. Aí agora, ó, eu vou passar aqui, cortei, ó como é que ficou, gente. Esses pedacinhos viram um molde. Aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó, cortadinha depois cortada. Aí agora, gente, eu peguei um outro EVA, eu não tinha preto, eu peguei esse aqui azul marinho, mas você pode pegar a cor que você quiser, que é pra fazer o fundo do balão. E vou começar a colar aqueles pedacinhos que eu cortei, eu vou colar agora nesse EVA aqui. Aí é só vocês fazerem dessa mesma forma também na sua casa. Como eu disse, não precisa ser um EVA preto e nem um azul marinho, você pode utilizar o EVA que você quiser, que vai ser o fundo do balão. E nem aparece muito, tá vendo? Eu deixo umas frechazinhas bem fininhas e então não aparece muito fundo. Então a cor que você fizer não vai fazer muita diferença. Mas se caso você quiser fazer uma cor pra aparecer, é só você fazer um pouquinho mais distante. Ao invés de colar assim, igual eu tô colando, ó, um do ladozinho do outro, você coloca um pouquinho mais coladinho. E vai dar tudo super certo. Aqui embaixo, gente, vocês viram que sobrou um pedacinho, ó, nesse roxinho, nessa cor roxa, sobrou um pedacinho. Mas aí depois eu vou cortar e vai ficar tudo direitinho, bem bonitinho. Aí eu vou cortar e ficou assim, olha, ficou bonito, né, gente? Aí agora eu vou pegar um pedaço de barbante. Esse aqui tem dois pedaços com 20 centímetros e esse aqui tem 25 centímetros, tá? E aí vocês vão fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Eu não colei o EVA completo, tá vendo? Eu deixei uma, tipo uma folgazinha. Aí eu vou só colocar o barbante e colar, ó, pra poder ficar embaixo do outro EVA. Por isso que é bom, gente, você fazer o EVA, o balão, em cima de uma outra cor. Pra poder, quando eu vou colocar o barbante, não aparecer o barbante na parte de trás. Se caso você for pendurar na sua faixinha aí, junina. Ou julina, né? Ou agostina também. Aí vai colando, ó, direitinho. Tô colando tudo. Aí agora, gente, eu fiz uns quadradinhos, tá vendo? Com vários EVA coloridos. É um centímetro, um por um. Aí eu fui colando, intercalado eles, tá? Pra poder fazer... Pra colar aqui na fitinha aqui, ó. Um barbantezinho pra ficar mais bonitinho também. Colorido também, um balãozinho. Aí eu fui colando, intercalado, cores diferentes. Gente, não esquece de deixar seu like. Aproveita também, gente, comenta se você gostou do vídeo, tá? Deixa seu comentário aí. Uma sugestão de vídeo também, que eu posso fazer aqui no canal. E aí, gente, fui colando tudinho. E nosso balão ficou assim. Olha, gente, que lindo que ficou, gente. Lá no meu Instagram, eu vou mostrar pra vocês mais outras fotos dele em pézinho. Então, só me seguir lá no Instagram também. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.